Realizando esta grande caminhada, vamos trabalhar juntos para diminuir o número de acidentes e suas consequências no trânsito. Só em Uruguay, ocorreu no primeiro semestre de este ano, 240 acidentes, levando duas pessoas a óbito e 47 fraturas. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Trânsito seguro, lembrando aí o comportamento do condutor, um fator determinante na ocorrência de acidentes, levando em consideração que muitas inflações são causadas por falhas humanas, decorrentes de segregantes, escritores, escritores ou perigosos. Vamos trabalhar juntos para diminuir o número de acidentes e suas consequências. O objetivo é envolver diretamente a propriedade das ações e sua forma reflete-se de uma nova forma de enganar a comunidade. Sejam bem sejam bem-vindos para uma nova forma de enganar a comunidade que é a humanidade. Ô 123hote de 서울, é alica do local em Nova Iorque. É a한다, a suaoca de